meu deus e aí galera beleza bem vindo de volta aqui no canal quem fala com vocês é o andré estamos de volta com o uncharted 4 galera vamos aí para o quinto capítulo beleza vamos ver o irmão do neyton draken saiu da prisão com a ajuda de um chefão das drogas da malásia que ele falou lá não sei e como fugir aí né vamos ver o que vai acontecer e aí beleza quero pedir para você assistir o vídeo até o final aí para ajudar no crescimento do canal compartilhar e deixar seu like beleza valeu eles são sádicos estamos fazendo um favor do mundo né vai precisar o caramba ganhou uma arma também lembra como se usa sim vou acabar lembrando abram todas as portas hector se fizer isso vamos ter uma rebelião e exatamente o agam lo nossa e a gente tá no esquema nossa né do tempo de eu acertar os caras Vem para cá Olha na cabeça Aparece ai Dei no coco mas não morreu Caralho de aço Opa munição Tem uma meio tranca não? Não tem O cara comeu ruim de mirar em Vem no coco o cara não morre Olha ai Baixa Vai vai recupera Já morreu Olha já era vambora Essa arminha aqui não vai arrumar nada não Opa esconde Cadê quem está atirando? Estou perdido Olha Descarregado não tem jeito Mais bala não Tem uma mitra dura não tem não Esconde coisa 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 ai Nossa Vamos ver o que vou pegar aqui Nossa Vai sai 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 O plano está funcionando, estou vendo, opa agora sim, pressione para trocar a barama, já troquei. Caramba, o que que é? Samuel, se protege. Ué, foi protegido, o louco. Vai fi. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. Nossa. Ah. Dó. Bora, 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 bora. Nossa. Quero pular onde? Pular onde? Pular onde? Pular onde? Caramba, quase morreu, velho. Nossa, tem que atirar uns caras, os caras vão ferrar aqui, caramba. Mais munição. Ai. Acerta. Olha. Parece que está na cabeça, né? Parece que ele não... Passando, morre. Olha. Parece que ele não morre. Olha. Parece que ele não morre. É. É. Olha. 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 Cadê o outro? Olha. Deu no peito e não morreu. Tem munição por aí? Estamos bem. Samuel, se protege. De novo? Samuel, em um minuto, vamos estar negros ou mortos. Está pronto? Caramba. Caramba. Ah, tem cara ali. Bebe. Nossa. Ó. Toma. Vem na perna. Vem na perna. Vem na perna. Vem na perna. Aparece aí. Ó. Pegar ela. Vem na perna. Vem na perna. Vem na perna. Vem na perna. Bota mais um aqui. Aparece aí. Vem no braço. Ó. Tem mais um aqui agora escondido. Vem na perna. 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 Para trás? De onde? Nossa. Nossa. Merda. Caramonchou velho. Vai embora, vai embora. Vai 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 vai. Vai vai vai. Nossa o que eu vou chegar. Ufa. Vamos. Vamos lá. Vamos, né? Vamos lá. Achoso. Vamos lá. Vamos lá. não pega lá, nossa, goleiro tola a cabeça baixa, baixa nossa vai, 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 vai vixi, nó, mano aze que tu precisar bora, 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 bora nossa, meteu o canelo o joelho na escada ué, de novo Sobe, sobe, sobe. Nossa, bem, esses caras chatos, hein. Poxa, já era. Nossa, tem alguém lá fora deslouçando os caras. Me ajuda. Ah, não, não sei que tem que me ajudar. Passa. Poxa. Água. Aqui, cego, bebe. Ah, não, muito bem. Muito bem, pra falar a verdade. Aqui, você tá desidratado. Vai, bebe. Valeu. Qual o próximo passo de Sam Drake? Nosso próximo passo? Ah... Vou tomar um banho. Dormir numa cama de verdade. Sei. Talvez encontrar uma mulher pra esquentar a cama. Ah... Encontrar o meu irmão. Parece ser um ótimo começo. É. É assim. Quanto tempo deve levar pra recuperar o tesouro do Avery? Ah... Não sei, eu... Vou voltar pros estates e retomar a busca. Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar. Disse que sabia onde estava. Sim, é... Eu sei, ok, mas é... Escuta, o... O Avery não deixou um mapa com um X marcando o local, mas se eu... Eu tenho a pista certa. Ah, ok. Só, só, só... Pera aí um pouco. Pera, pera, pera! Ei! Calma aí! Gosto de você, Sam. Mais importante... Eu confiei em você. É por isso que você tá aqui. Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo. Dá-me um cotinho. Olha... O problema é que... Eu estou começando a ter minhas dúvidas. Hector, me escuta. Eu... Vou achar. Eu juro... Quanto tempo? Seis meses. Preguiça é foda. A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa. Três meses. Três meses é... Três meses. Metade do tesouro. Acha que dá? Fala! Agora... Se você fugir... Ou tentar esconder o tesouro... Ou fazer uma burrice como chamar a polícia... Eu vou saber. E quando você menos esperar, eu vou aparecer. E então... Você vai implorar pra morrer. Aqui. Vamos. Agora... A cidade mais próxima... Fica a dez quilômetros pra lá, seguindo o nascer do sol. Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, não é? Vamos. E quando encontrar? Como vai ser? Relaxa. Quando a hora chegar, eu estarei lá. Buena suerte, Samuel. Então... O Alcázar me libertou... E aqui estou. Isso é ruim. Não é só pegar a trilha de onde paramos e... Que é trilha? Sam... Não tem trilha, cara. Depois que Rafe e eu escapamos... Ele pegou a fortuna dos pais e comprou as terras ao redor da Catedral de São Dimas. Basculhamos o lugar por semanas. O tesouro de Avery não está lá. Isso não parou, Rafe. O idiota está cavando há anos. Ainda não desistiu. Não estou surpreso. O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria. E... Aposto que o Rafe não tem isso. É incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia. Essa é a cruz de São Dimas. Ah, é? Porque a que encontramos estava quebrada de oca. Lembra? Minha nossa, está intacta. Então, o Avery fez mais de uma cruz. Então, o que estiver faltando lá do Panamá... Deve estar dentro dessa cruz aqui. Então tá. Onde está isso? Ah, essa peça rara está indo a leilão daqui a três dias no Ross State. Ross State? Ah, você conhece? Ah, sim. Como pretende conseguir um convite a um leilão do mercado negro que é fortemente vigiado? Bem... Não precisamos necessariamente de um convite. Sim... Onde vai conseguir o dinheiro para cobrir os lances? Mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa, ainda não seria o suficiente. Ah... Sim, você vai tentar roubar, né? Não. Nós vamos. Ah, não. Não, cara. Escuta. Não posso. Estou fora, estou fora. O quê? Não, cara. Eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam. Além disso, tem vários outros caras mais preparados para lidar com esse tipo de coisa. Como quem? Ah, não sei. Como... Nossa. Qualquer um. O Charlie Cutter. Não. Não, ele é meio quebra-galo para essas coisas. Não, não, não. E ponto final, Nathan. Não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos. Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso. Ah... Deve ter outro jeito. Não com o tempo que eu tenho. E certamente não com o Alcazar. O que é que ele tem que se sentar? Sim. Oi, amor. Sou eu. Ei. Ah, escuta. Você não vai acreditar nisso. O quê? Jamison acabou de entrar aqui com as licenças Nossa, que ótimo É, eu sei, eu sei, mas... Acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura E nem sinal do Sullivan Bem, ainda tem muito tempo Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão Dá pra ver daí? Só o topo dele Eu queria saber o que eles guardaram ali Vamos nos concentrar na Cruz do Waver, ok? Eu não sei, não quer levar uma lembrancinha para a esposa? Que meigo Não complica, tá? Certo, simples Seria muito mais simples se fosse só nós dois Sam A gente já podia estar lá dentro É, não é tão fácil Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai Ou se ele for pego? Sam Ele conhece quem tá fazendo o leilão Ele vai chegar na festa Enrolar um pouco Subir as escadas Abrir a janela E daí a gente entra É um bom plano Tá bom, certo Vai, fala E se ele roubou a Cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado Mas a gente não Não enganou você Eu sei que vocês nunca se deram muito bem Bela eufemismo Mas eu confio nele, certo? Ele é família Não, 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 não Olha Você tem que confiar nele também Tá, tá bem Ele não vai nos deixar na mão Na hora, H Ah, qual é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade Viu? Confia Só não vai sujar o paletó Valeu Que legal, cara Os caras é fogo Coitado da mulher Enganou a mulher dele lá Pra falar Pra ir ajudar o irmão dele É fogo, né? Muito louco, cara Muito louco Galera, vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Favorito, deixa seu comentário aí Deixa um joinha também Clicando aí Nesse dedinho pra cima Aí embaixo Você ainda que não é inscrito no canal Se inscreva aí, beleza? Até a próxima Valeu Tchau